A menina tá com medo, ó Vai, 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 vizinho Vem, vai lá Segura aí Vai, vai lá Puxa, né Ela tá com medo, né Ela tá com medo Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa 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 Que tem dano Ei, Maurício Não precisa ir isso aí não É É, calma aí Puta, puxa Tá rasgando Puxa 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 Aaaaaaah Rasga aí, aí Segura Rados Segura Segura, que quer? Fica sem burro! Ei! Segura, já! Começa a puxar! Puxa! Afasta, afasta meu bichinho pra lá, afasta aí! Calma, calma! Pra lá, pra lá! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Só os pequenos! Calma! Só os pequenos! Calma que tem mais de mim! Calma! Espera aí, afasta! Vem, 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 vem! Meu bichinho! Calma, calma! Calma, calma! Calma, bichinho! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem Vem! Veme É rápido! Vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Ele É daんですão! Ven, deixa a nessa dervou! Acho que você pode voμεir!! Em sempre! Algumas Vai, Guilherme! Guilherme, lá na mão, tá cheio com o bolo, Guilherme! Rasca a mão, rasca a mão que tá cheio com o bolo! E as mãos que tá cheio com o bolo! Esgurra o que vem! Deixa aí! Vai comer com o gelo, Guilherme! Tá aí, Guilherme! Tá aí, Guilherme! Tá aí, Guilherme! Tá bom, Guilherme! Deixa aí! Calma, calma! Calma depois! Tá aí tudo, nossa! Coisa aí, olha, pronto! Aí, não vai puxar caído! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Não vai puxar caído! Não vai puxar caído! Tá lotado o bolso dele, Guilherme! Abra o portão! Abra o portão! Abra! Bora, Guilherme! Abra! 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 Abra!